Galera esperta do YouTube, matemática é boa! E vamos que vamos, que é o próximo termo dessa sequência. Para o 6 virar 13, ele foi somado uma unidade a mais do que o valor que ele começou. Se nós somarmos esse 6 mais o 7, dá o 13. O 13 nós vamos somar com unidade maior do que ele mesmo. Uma unidade a mais do que o 13 é o 14. Obviamente, seguindo esse raciocínio, para nós encontrarmos esse próximo termo aqui, nós vamos ter que somar uma unidade a mais do que o termo que está aqui vigente, que é o 27. Então, nós temos que somar com 28. 27 mais 28 vai dar um total de quanto? Vamos levantar aqui um pouquinho. 7 mais 8 vai dar 15. Aí vai um, né? Então, vai ficar 3 mais 2, 5. 55. Portanto, ficou aí a letra C. Gostou do vídeo? Está esperando o que? Para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Acompanhe aí uma palavra de Deus, né? E nós vamos terminar o vídeo. Está escrito em Salmo 125, capítulo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quem confia em Deus, não é quem confia em Deus, não é quem confia no carro, não é quem confia no trabalho, não é quem confia na igreja, não é quem confia em uma certa pessoa, uma certa entidade espiritual. Não, aqui está dizendo, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia em Deus e você ficará, e não há nada que vai te abalar se a sua confiança for verdadeiramente em Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.